Música Tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é uma mini comprinha, tá? Do que eu fiz pra minha cozinha Então não vou esperando muita coisa Só que eu acho que se eu ficar esperando tudo que eu vou comprar Eu acho que os vídeos vão sair um pouco longos Então o que eu decidi fazer? Eu cheguei agora do mercado E vou mostrar um pouquinho das... Algumas coisas que eu comprei de limpeza, né? Então assim, vou mostrar um pouquinho, tá? Tem coisa, gente, que eu já usei, tá bom? Então assim, não repare se tiver sem etiqueta, não sei Vou mostrar pra vocês aos pouquinhos, tá? E eu confesso pra vocês que não tem nada aqui ainda Eu vou pausar aqui o vídeo e separar Colocar aqui no chão algumas coisinhas que eu lembrar Tá bom? Então é isso aí Então espera aqui Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas E sim, gente Teve coisas que eu tive que comprar agora, né? Porque eu vou usar agora, tipo No decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês Mas assim, tem panela Muita coisa, coisas mesmo de cozinha Coisas assim que eu vou usar no dia a dia Que ainda não comprei, tá bom? Então eu vou pegar aqui os produtos Então, gente Tem algumas coisas que é um pouquinho Um volume grande Então não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Tá? Eu vou começar com a limpeza E como vocês viram nos meus vídeos anterior Eu quis deixar a minha cozinha bem funcional O que é uma cozinha funcional? Eu não vou explicar totalmente Mas assim É algo que facilita realmente No dia a dia Da gente que é dona de casa Então assim, eu quero algo que me facilitasse Como vocês viram A minha cozinha Quem não viu ainda Quem tá aqui no meu canal a primeira vez Vai na minha playlist, tá? Que recentemente Eu reformei a minha cozinha Então Vai na playlist Cozinha Planejada Que vocês vão ver O que eu tenho feito na minha cozinha Tá bom? Então eu vou começar a mostrar Isso aqui pra vocês Que eu não sei o nome Eu esqueci Tá bom, gente? Se vocês souberem Então me coloca aí embaixo Porque eu pesquisei Mas já esqueci o nome Que é isso aqui, ó Tá até meio sujo Ó Tá vendo? E gente Isso aqui facilita Não é só na cozinha, tá? É na casa toda Mas vai me facilitar muito Na cozinha também Acho que o que eu mais uso É na cozinha, gente Mas isso aqui é pra casa toda, tá? Coloca água aqui Tá? Faz as suas misturinhas Depois eu vou mostrar Pra vocês Os produtos Que eu costumo usar E coisas que eu aprendi agora Com a minha cozinha nova Porque tudo eu pesquiso, né? Mas por exemplo Eu vou falar uma das misturinhas Que eu gosto muito Água Vinagre Alquim gel Mais o que? Desinfetante E um pouquinho de cloro, né? Mas tem outras misturinhas Que as donas de casa fazem Que facilitam Que tira o óleo do piso Se vocês querem Esse tipo de conteúdo, gente É só comentar aí Porque aí eu dou várias dicas Pra vocês O meu conteúdo Não vai ser específico Pra dona de casa, tá, gente? Vou deixar bem claro Pra vocês Que o meu nicho Aqui era da beleza Que eu sou maquiadora E tudo mais Mas eu quero Mostrar um pouquinho mais Pra vocês Eu esperei Ter um pouco Mais de interação Com vocês Pra poder mostrar No meu dia a dia Então é isso aqui, gente Você coloca aqui A misturinha Coloca aqui Aí você destrava Aqui em cima Que não vai dar pra mostrar Olha, é grande E torce Vai, faz isso aqui, ó Vai torcendo Gente Isso aqui Aí tem essa alça aqui, ó Ele é bem grande, gente E olha que eu comprei De médio Tá bom? Deixa eu ir pra não cair Então é Isso foi algo Que me Nossa, gente E dá pra Eu vou um dia Mostrar pra vocês Se vocês querem A rotina Limpar na minha cozinha Vocês colocam aqui Nos comentários Dá pra lavar Até limpar Até a parede Ele roda Sabe? Ele é tipo 360 Muito perfeito Tá? E aí eu comprei, gente Vou Enrolar muito Quero falar um pouco Do meu fogão Que vocês viram Vou deixar a foto Passar aqui Se eu lembrar Tá bom? Se eu não lembrar Me perdoem Eu comprei Essa franelinha Porque, gente Ele não arranha Tá? Depois que já tá Todo limpo Aí eu passo a franelinha Às vezes até Passa na pia também Aí eu comprei Vou ver se eu compro Outras também Tá bom? E eu vou falar Um pouquinho Disso aqui Que é do meu fogão Não vou falar Muito detalhado Porque Com certeza Depois eu vou fazer Resenha pra vocês Eu não sei se nem Vai dar pra vocês verem Mas já tá com óleo Acho que não dá pra ver Ó Mancha de óleo Gente Isso aqui é A tempel Acho que é assim que fala Como se fosse uma grade Do meu fogão Né? E a primeira vez Que caiu o óleo Já manchou Não quis sair Com sabão E porque ele é Ferro fundido Tá? Ó Mas eu comprei Porque tem Um fogão Que é as grades Bem fininha A Que acontece A panela pode virar Se vocês comprarem Desse tipo de Cocktop Sei lá Cocktup Como é que fala Nesse fogão Vocês podem me corrigir Aqui tá gente Nos comentários É Tem aquelas grades Bem fininha Então eu pesquisei É um pouco mais Caro eu acho Se comparando Com outros fogão Mas ele é bem resistente Então a panela Não vai virar Tá? Então o que aconteceu? Eu pesquisei na internet Descobri que é o ferro fundido Então não sai fácil Assim Com sabão comum E eu comprei Esse produtinho aqui Ó Que é Easy Off Que na verdade Ele serve pra filmar Forno Então o que dirá Essas grades Tá? Eu não usei ainda Vou fazer resenha Pra vocês Não sei se eu vou conseguir abrir É um produto forte Ó Perigoso Tá? Não pode usar assim Colocar a mão Pode ver que vem uma escovinha Mas eu vou fazer Nossa Isso cheiro é forte Vou fazer a resenha Pra vocês O que eu tive que comprar Máscara Eu não comprei Porque eu tenho em casa Porque eu trabalho com algumas coisas Então eu uso máscara Eu comprei essa luva Aqui ó Tá vendo? Porque não pode gente Ter contato Com esse produto Tá? Então vai ter resenha Pra mostrar pra vocês Como que eu limpo E vamos ver se dá certo Mas eu vi uma resenha Da mulher que tem O mesmo tipo de fogão Que o meu E ela gostou muito Deu super certo Tá? E eu vou falar um pouco Da minha pia Eu comprei Esse rodo aqui Né? Vou falar um pouco rápido Gente Porque eu juro pra vocês Eu acho que nem tudo Que eu comprei Tá aqui Se eu lembrar Depois eu faço Uma parte 2 Pra vocês Ó Gente Isso aqui é muito top Eu acho que toda Dona de casa tem Mas eu não tinha Mas porque eu comprei A minha pia agora É... Ai gente Esqueci o nome Essas pedras de granito Que falam Eu acho que é assim É... Se eu ficar deixando água Nela pode manchar Então quando você limpa A pia tem que deixar Depois ela totalmente seca Isso aqui Menina Quem não tem Gente compra Porque você não precisa Ficar passando aquele Paninho Torcendo Não precisa Só se você quiser Passar o acabamento Pra depois ficar 100% seco Isso aqui é perfeito Eu comprei nessa cor Porque as minhas coisas Da cozinha Vai ser vermelho Então eu quis comprar É isso aqui Tá bom? Eu até mostrei pra vocês Um negócio que eu comprei Na minha cozinha Também já tá na parede Tá? Se depois eu lembrar Eu mostro pra vocês Se não gente É só ir na minha Tour pela cozinha Eu vou deixar o link aqui Aí mostra O que eu comprei Que eu vou botar na parede Então aqui já não vai Dá pra mostrar Tá bom? Aí o que mais eu comprei Gente Isso aqui que eu vou Mostrar pra vocês Eu uso sempre Tá? Mas eu quis mostrar pra vocês Que é o álcool em gel Não é novidade Pra mim aqui em casa Desde que minha filha Nasceu Eu uso Tá? Pra limpeza Então ele é muito bom Tá? Dessa vez eu comprei De lavanda Tem de alcalípto Tem vários Só que eu quis comprar Dessa vez de lavanda Pra fazer as minhas misturinhas Né? Comprei É... Ai gente Eu não sei o nome Mas tem várias marcas Tem do verde também Que eu uso pra caramba Mas eu comprei Dessa marca Urca Que eu gostei muito Dessa marca Tá? Se vocês querem ver Outro tipo de Produtos de limpeza Pra casa É só vocês deixarem Aqui na descrição Que eu faço Tá? Várias marcas Que eu já usei Esse aqui eu uso Pra poder limpar O meu fogão Minha pia O chão Várias coisas Pra tirar E eu compro Esse daqui É... Desengordurante Ó Tá? E eu uso muito Veja também Tá gente? Eu não uso Só essa marca aqui Comprei Esse vinagre Aqui De alta Por que gente? Eu aprendi na internet Também que tem Uma misturinha Pra limpar isso aqui Por que? Esse produto aqui Que eu comprei Ele não é pra você Usou Cair um pouquinho de óleo E usar Ele é um produto forte Ele acho que eu vou usar Umas... Não sei Uma ou duas vezes Na semana Pra limpar as grades Do meu fogão Não sei ainda Vou ver o resultado primeiro Mas já me falaram Que a misturinha De vinagre Puro com água Acho que é água morna Não lembro Já dá uma boa limpeza Nas grades Então eu vou fazer Um teste também E fora as outras misturinhas Que eu uso de limpeza Também, né gente? Então vinagre é vida Eu uso Deixo um separado Pra usar na cozinha também Assim, na comida O vídeo já tá meio longo Né? Mas fazer o que, né gente? Eu compro muito Essa aqui Essa aqui Que é aqui Espanhinho, gente De pia Multiuso, né? Multiuso Já falou o nome Vem 5 unidades Isso daqui Mas tem outros Que vem mais Mas assim Isso aqui super dura Comigo A não ser o meu marido Pegar um monte Isso aqui Que eu fico brava com ele Mas isso aqui dura muito, gente Tá? Tem que ter Se eu já usava antes Agora com a cozinha nova Comprei Isso aqui Ele é desse tamanho Ó O que acontece? Ele tem acho que Várias formas de usar Uma delas É colocar coisas Pusca antiderrapantes Tá? Pra não escorregar As coisas Você botar na pia E eu gosto De botar minhas coisas Em cima, gente Tipo assim Uma travessa com pão Com bolo Em cima Assim da minha pia Às vezes pra não molhar Ou ela pode estar Um pouco mais ou menos úmida Tá? Serve pra várias coisas Eu acho que até serve Pra botar algo quente Em cima Mas eu não testei ainda Tá? Só que fica muito Na minha pia Isso aqui Na minha pia sequinha, né? Você põe uma Uma panela Sei lá Qualquer coisa em cima É ótimo Isso aqui, gente Ótimo Muito fofo Eu amei Tá? E o que eu comprei Hoje, gente Foi isso aqui Que eu não tinha Que tinha quebrado Sei lá Ó Fazer o meu café Tá? Porque eu tava improvisando Até com umas panelinhas aí Tá até com poeira, gente Que eu tirei a etiqueta Há pouco tempo Tá? Comprei nessa cor preta mesmo Porque as minhas coisas De cozinha vão ser vermelhas Então E comprei Uma Aqui Frigideira Antiaderente, gente Porque as coisas agarram Sabe? Eu tive que comprar Essa daqui Acho que foi 30 reais Que eu comprei Foi agora no mercado Ó Na cor vermelha Ó Tá? E essas foram Mais ou menos As minhas comprinhas, gente Tem outras coisas Que eu comprei também Deixa eu ver se eu lembro Comprei essa taça Aqui Linda Maravigold Tá? Que eu vou botar Até na minha pia Porque O medo de quebrar Aí vocês perguntam O que que eu comprei Porque eu queria Na hora da tour Da minha cozinha Mostrar e brindar Sabe? Comemorar Com a minha cozinha nova E tal Tirei foto Aí eu comprei Mas eu uso, tá? Gente, tá até molhado aqui Eu uso Quando eu vou tomar um suco Alguma coisa Eu uso ela Deixa em cima da minha pia Que fica super bonitinho Tá, gente? Já até Tô mostrando uma dica Pra vocês De decoração Fica muito fofo Eu quero comprar outra Gente Eu amo taça Sério E Eu vou ver se eu acho Mais alguma coisinha De cozinha Pra mostrar pra vocês Porque Vai ter outras Comprinhas Então acho que vai ficar Muito grande Então acho que Só pra vocês verem Mais ou menos O que eu comprei Eu acho que Eu Eu achei que foi Uma boa ideia Eu ter mostrado agora Porque depois que fizer Compras de cozinha Mesmo Aí eu vou ter que botar Partinho Um, dois, três, quatro Então é isso, gente Só um momento Olha, gente Eu comprei Essa lixeira Tá com a sacola Porque eu já botei pra usar Ó Até bonitinha, né? Só que é provisório Porque é um outro modelo Que eu quero Né? Eu até achei numa loja Mas não é aqui perto E elas são um pouco caras Então eu Não tinha como ficar Sem lixeira Aí eu comprei Essa branquinha Né? Esse aqui eu comprei, gente Tem Acho que eu comprei Antes da minha cozinha Pra começar a obra Da minha cozinha Que foi esse aqui, ó Gente, esse aqui Ele é bem resistente É grosso Ó É porque Não tem como vocês Verem a textura Mas esse aqui Ela é bem grossa, gente, ó Dá pra botar Bastante coisa Eu comprei Porque vai vir O ano novo A gente sempre Coloca alguma coisa Ou quando é churrasco Aqui a gente faz salada Alguma coisa Em muita quantidade E essas coisas assim É muito bom, né? Então, gente Acho que foi mais ou menos Isso as minhas comprinhas Se eu esqueci De alguma coisa Que provavelmente eu esqueci Eu vou deixar Pro próximo vídeo Tá? Porque já tá aí Uns 15 minutos de vídeo Né? Eu tô olhando assim Mas tem coisas na minha Deixa eu tentar mostrar Um tour pra vocês Tour não Selfie Tipo selfie Que tá uma bagunça Aqui Gente Quem não viu meu vídeo Vai ver Que eu não comprei Meu armário Aí eu tô improvisando Olha Tem uma louça Pra lavar Tipo, bem real Né? Eu comprei isso aqui Pra pendurar Essas colheres aqui Tipo, consigo mostrar Pra vocês, ó Tá vendo? Aí comprei Esse Negocinho Aqui Tá vendo? De De Natal, né? Que eu quis deixar Como eu não fiz decoração De Natal Como eu não fiz decoração De Natal Fiz com o papel Mais um quadrinho Quando eu fui fazer Comprinhas de Natal Essas coisas Falei assim Pensei, né? Que no ano que vem Eu quero decorar Falei comprar Aqueles pratos lindos Assim, de Natal Mas eu tava em ópera Então não ia valer a pena Aí eu pense Então, pelo menos Algo que lembra No Natal Eu vou comprar um quadrinho Depois eu guardo De novo Pra reutilizar Né? E... Vai ter muitas mudanças Gente Como eu falei, né? Tipo, isso aqui O que acontece? Eu tinha algumas Não assim Antes a minha Era aquelas que agarrava Vou ser sincera E o que acontece? O modelo Dele Já tava meio torto E tal E não serve pro meu forno O meu fogão Então acabou Derrubando um pouco de óleo Fiquei muito braba Aí eu tive que comprar hoje Porque eu falei Pro meu marido Que poderia manchar O meu fogão Manchar mesmo, gente Tava caindo óleo mesmo É... Se vocês perceberam Esse tipo de fogão Ele tem um tipo certo Da panela De panela Tudo Não é qualquer panela Que é coisa que você coloque Que fica certinho Então por isso que eu não vou comprar Minhas panelas Não sei se vocês repararam Eu tinha umas panelas minhas Já antiga Bem antiga E eu vou mostrar de novo Porque eu não vou levantar Eu tô aqui ó No chão Tô no chão Mas se vocês voltar a ouvir Vocês vão ver Eu tenho umas panelas minhas antiga Que eu não vou jogar fora agora Porque eu só vou É... Renovar Depois que eu comprar Porque gente O que eu comprei Foi isso aqui ó Isso e a frigideira Eu não comprei nada de panela Nada novo ainda Porque eu só vou comprar Depois que eu comprar O meu armário O meu armário O meu forno Aí sim Que eu vou começar A comprar minhas coisas mesmo Tá? Que eu ainda vou gastar Muito na cozinha, gente Ainda vou comprar micro-ondas Essas coisas Essas coisinhas assim, né? E... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Dá muito trabalho Pra fazer Eu tive que cortar assim Porque acabou Parou o vídeo, né? Dá muito trabalho Porque eu cheguei agora Do mercado Tô super cansada Ainda vou fazer janta E eu decidi na hora Pode ver que eu estou aqui ó Descabelada Né? E... Eu resolvi mostrar um pouco Porque eu pensei Gente, não vai dar pra juntar As coisas pra mostrar Porque eu vou ficar perdida depois Eu vou ter que separar os vídeos Milhões de pedaços Né? Mas... É... Deixa aqui nos comentários O que vocês querem ver Sobre a minha... Sobre o assunto de cozinha Tá bom? Por limpeza Alguma dúvida É... Compra do mês Também Eu tô meio que Analisando se eu fazer Esse tipo de vídeo Eu curto muito Mas eu vejo muita gente Fazendo Ou eu posso mostrar Um dia no mercado Alguma coisa assim Eu acho que Mostrar tudo que eu comprei Eu acho que Não sei se vai rolar Pra mim Você vem sincero Que eu acho que Foge um pouco Do... Do meu... Do meu nicho Sabe? Mas assim Toda vez que eu vou mostrar Algo de cozinha Quem sabe Posso tirar um dia Pra mostrar alguma coisinha Igual eu mostrei aqui Hoje eu fiz compra Né? Não mostrei tudo Que eu comprei no mercado Mas eu posso mostrar Algo que tem Alguma ideia Igual... Igual esse produto Aqui pra mim É super novo Eu não conhecia Tem gente que pode Até conhecer aqui Mas eu não conhecia Então tudo que for Novidade Dica de cozinha Eu posso estar Trazendo aqui pra vocês Tá bom? E outra coisa Gente Antes de finalizar o vídeo Vai ter vídeo De receitinha Tá? Tipo bolo Essas coisinhas Que eu sempre gostei De fazer Mas nunca pensei Em trazer aqui pro canal Agora que eu entrei Nesse assunto de cozinha Eu acho que ficaria legal Né? Então é isso aí Gente Deixa seu joinha Tá? E até as próximas Cozinha Não Até as próximas Comprinhas de cozinha Tá? E eu vou ver Um dia Que der pra mim Eu acho que Provavelmente Só vou fazer Esse tipo de vídeo Quando eu tiver O meu armário Tá bom? Já vou adiantar Pra vocês Que vai ter Rotina de limpeza Vai Só depois Que minha cozinha Estiver totalmente Pronta Porque Porque Eu ainda Boto as minhas coisas Na caixa de papelão Debaixo da pia Por exemplo Então assim Eu não vou ter Aquela rotina Eu tenho que saber Onde tudo Eu vou guardar Pra um dia Tá fazendo esse tipo De vídeo Pra vocês Tá bom? E também Vai ter mais pra frente Depois da cozinha Pronta Que eu vou montar Aqui Gente Acho que provavelmente Vai ser aqui Onde tá Essas baguncinhas Aqui Essa parede Aqui Meu Que Tão sonhado Cantinho do café Então Eu vou separar Em algumas partes O que eu comprei Com o cantinho do café E na hora Na hora que eu estiver Montando E depois Na hora que Da decoração Então vai ter várias partes Vai ter muita coisa De cozinha aqui Gente Só que é aquilo Que eu falei Não vai ser Uma rotina Mesmo Assim Não é o meu foco Aqui no canal Tá bom? Deixar claro Pra vocês Quem Viu meus outros vídeos Eu falo sobre Outros assuntos Também Tá bom? Então Um beijo Pra vocês E Até a próxima Pra vocês Um pouco Da janta Que eu fiz Olha Bem saudável Né? E eu tô mostrando Pra vocês Verem a minha correria Né? Então é isso aí Gente Deixa seu like E Deixa também Sua opinião Também Pra saber Qual tipo de conteúdo Vocês querem Que eu grave Aqui na cozinha Tá bom? Então um beijo E até a próxima Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau